Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Vamos falar de BBDC4, Bradesco. Será que é o fim das ações do Bradesco como um bom investimento no longo prazo? O que você acha disso? Você acha que ainda vale a pena investir nas ações? Não vale mais a pena? Não tem mais nada de interessante no Bradesco quando você fala de investimento pensando no longo prazo? Será que gigantes, por exemplo, como o Itaú são opções, oportunidades mais sólidas, mais seguras na Bolsa de Valores enquanto você tem fintechs que estão apresentando oportunidades mais atraentes em termos de potencial de crescimento, valorização? Quem já é de casa, deixa o like aqui na moral para fortalecer a parceria. Badu Vieira, especialista em investimentos, para mais um vídeo do Valor em Ação. E quem é de casa também, comenta aqui, hashtag um rico a mais no mundo. Se você está disposto a investir e se tornar um rico a mais no mundo, comenta aqui embaixo, a galera aqui do canal já conhece, nunca mais eu tinha falado dessa hashtag, mas quem é de casa já sabe. Vamos lá, né? O Bradesco divulgou os resultados semana passada. Realmente, a coisa não foi muito boa. Foi bem ruim mesmo, sabe? Quando você espera um resultado ruim e ele vem pior ainda, é porque a coisa não está boa. Você tem a inadimplência do banco que continua alta, tem a carteira de crédito que caiu 1% na comparação trimestral, provisionamento para devedores duvidosos aumentando, então a coisa realmente não está boa para o Bradesco. Despesas com o PDD expandidas subindo, a gente teve uma redução no primeiro trimestre, voltou a subir agora. Como eu falei, carteira de crédito do banco, tendo um desempenho bem ruim, bem aquém do esperado, inclusive que já não era bom. E aí eles revisaram as projeções. Anteriormente eles tinham um guidance para um crescimento de 6,5% a 9,5%, agora isso foi revisado para 1% a 5%. Na sexta-feira, um dia depois da divulgação do resultado pelo banco, as ações já despencaram mais de 6,5%. Até agora nada de se recuperar. Será que vai dar ruim para o Bradesco mesmo? No curto e médio prazo a coisa pode até melhorar, pode até ser um bom investimento, mas no longo prazo não. O resultado do braço de seguros do Bradesco gerou 53% do lucro da empresa. Isso não é comum acontecer. Você olha, por exemplo, aqui nos últimos 10 anos, você pegar o resultado que o Bradesco gerou para o seu acionista, não foi ruim. Se você tivesse investido R$1.000, você teria R$5.000 hoje. Isso a gente falando de 10 anos. Quando você compara com o Itaú, o Itaú conseguiu gerar mais valor, mas o Bradesco não ficou muito atrás nessa comparação. O Banco do Brasil foi o que teve o pior desempenho dos três se a gente considerar os últimos 10 anos. Porém, contudo, todavia, entretanto, no desempenho mais curto, o Banco do Brasil é o que tem o melhor desempenho. Em todas as janelas aqui, o Itaú foi o único dos três que conseguiu gerar resultado positivo em todas as janelas que a gente olha aqui no investidor 10. Fora isso, o Bradesco tem períodos aqui que gerou prejuízo. No último ano, quem tivesse investido R$1.000 teria hoje R$861. Isso significa que, pelo menos nessa janela aqui dos últimos 10 anos, o Itaú tem sido um investimento mais seguro que o Bradesco. Esse fato do setor de seguros, do braço de seguros do Bradesco ter trazido um bom resultado, eu acho até um ponto positivo. Se você pegar realmente a seguradora do Bradesco, ela é muito forte e gera muito resultado, tem um histórico de resultados muito bom. A gente olha aqui, por exemplo, o Banco do Brasil. Qual foi o lucro líquido do Banco do Brasil nos últimos 12 meses? Nos últimos 12 meses, o lucro líquido do banco foi de R$32 bilhões. Realmente um lucro, realmente absurdo. O Banco do Brasil, ao contrário do Bradesco, vem tendo bons resultados nesse período mais recente. Mas se a gente pega aqui 2013, por exemplo, prejuízo, é uma coisa muito mais volátil. Só que, quem que é a seguradora do Banco do Brasil? Se a gente for analisar, seria BB Seguridade, né? Só que é uma empresa listada também. No Bradesco está tudo dentro da mesma empresa. Você investe no Bradesco, você leva tudo. Você tem como investir em Banco do Brasil e em BB Seguridade. Comparando esses R$32 bilhões de lucro que o Banco do Brasil gerou, o lucro líquido nos últimos 12 meses de BB Seguridade foi somente de R$7,18 bilhões. Então, realmente, não é normal que a seguradora do Bradesco tenha um lucro maior que o do banco. Isso está acontecendo nesse momento, é um cenário atípico, por conta desse período muito mais desafiador que o banco está atravessando. Mas, destaca justamente a força da seguradora do Bradesco. Mas, voltando a falar das ações aqui, será que no longo prazo o Bradesco não vai conseguir crescer o suficiente essa carteira de crédito, conseguir expandir, inclusive, o número de clientes a ponto de se caracterizar um bom investimento? Será que não vale mais a pena? O Santander vê potencial de 60% em 4 meses no Banco do Brasil, enquanto não considera o próprio Bradesco um bom investimento. O que eu tenho para falar sobre isso é o seguinte. Tem gente nova querendo uma fatia do bolo. O setor bancário é rentável, é lucrativo, é muito grande aqui no Brasil, mas tem gente nova chegando querendo uma fatia desse bolo. Alguém vai ter que ceder uma parte do seu pedacinho ali, ou do seu pedação desse mercado, mesmo que contra a vontade. Alguns dos grandes, ou todos eles. Mas vamos entender melhor isso daqui. Quando a gente fala de bancos, estamos falando de instituições que têm, dentre os seus principais objetivos, a concessão de crédito. É crédito que faz o banco ganhar dinheiro, aqui no Brasil, na China, em qualquer lugar do mundo. Tanto a gente falando para pessoas físicas, quanto para empresas. Estou falando do banco no modelo tradicional, tá pessoal? Não vamos misturar aqui com bancos exclusivamente de investimentos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um banco com o perfil Bradescão da Vida, um banco do Brasil, Santander aqui no Brasil, enfim. Então, concessão de crédito é o core business dessas empresas. O mercado de crédito no Brasil, historicamente, ele sempre foi muito concentrado em cinco grandes instituições. Itaú, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Caixa Econômica Federal. Isso vem diminuindo. Essa concentração, ela vem diminuindo, porém, contudo, todavia, entretanto, de novo, diminuindo lentamente. Você vê, em 2016, 85,7% de participação dos cinco maiores. Isso veio caindo ali 1% a cada ano, mais ou menos. Hoje, a gente tem 81,4% do crédito ainda concentrado nesses cinco maiores bancos. Eu acho que, a partir de agora, a tendência é a gente ter uma aceleração nisso daqui, nessa redução da participação desses cinco no mercado de crédito brasileiro. Porém, ainda vai demorar muito para a gente deixar, mas muito bem para a gente deixar de ter uma concentração bem alta nesses cinco bancos. Mas, com a entrada desses novos players, o segmento de cartões, pós-pago, consequentemente, com o aumento da competição, uma parcela significativa da população brasileira também passou a ter acesso, mais acesso a cartões de crédito, a crédito de forma geral. Mas, independentemente do número de vínculos, o saldo ali, o crédito, ainda fica concentrado nesses cinco grandes. E é assim que deve continuar por um bom tempo, como eu falei. Além da concessão de crédito, os bancos têm atividades que geram receita, que são importantes fontes de receita. Você tem prestação de serviços, como serviço de conta corrente, cartão de crédito, corretagem, gestão de recursos, seguros também, e isso tende a diminuir. E por que eu falei dessa concentração? Porque a gente precisa falar do poder das vantagens competitivas para qualquer empresa, em qualquer setor. Ter vantagem competitiva é algo muito importante. E aí, os bancões por aqui não tinham tanta concorrência. Qual que é a dificuldade hoje, por exemplo, de fintechs como Bank, Inter e outras fintechs para conseguir crescer nesse mercado? É conseguir fidelizar o público-alvo de alta renda e também conseguir mais participação no mercado de crédito aqui no Brasil. Então, é mais difícil para essas fintechs conquistar os clientes de mais alta renda. Só que na parte de baixa renda, as fintechs estão avançando e avançando até que muito bem. Então, pode ser que seja um calo ainda mais incômodo para o Bradesco, porque o público-alvo do Bradesco está muito mais concentrado em um público de baixa renda. Comparando também o PVP histórico do Itaú, na média de 1,67, chegou a ser de 2,8, 2,57 aqui em 2019, comparando com o PVP do Bradesco, o PVP do Itaú, ele é maior, ele é muito mais esticado. Então, em alguns momentos, você analisando de forma superficial esses indicadores, você bate o olho e enxergava até um potencial maior no Bradesco, porque você paga um múltiplo menor, o banco consegue gerar uma rentabilidade que justifique esse investimento. O que me faria investir no Bradesco, em qualquer banco desses grandes hoje? Segurança. Por quê? Porque se tudo correr bem, mesmo assim, ninguém vai ganhar absurdamente rios de dinheiro, horrores de dinheiro investindo em Bradesco, investindo em Itaú, investindo em Banco do Brasil. Dificilmente você vai ficar rico investindo pouco dinheiro em ações do Itaú, em ações do Bradesco hoje em dia. Então, o quesito segurança seria a solidez que me faria investir num banco como esse. E aí, no quesito segurança, eu prefiro ficar com Itaú. Eu invisto através de Itaúsa, mas eu prefiro Itaú, eu acho mais seguro. Se a gente pegar os bancos aqui, Itaú, Unibanco, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, o que pode impactar os resultados dessas empresas no curto e médio prazo? Você tem atividade econômica, crescimento do PIB, isso impacta, tanto o setor do bancário como qualquer outro. Taxa de juros caindo, interessante. Inflação menor, bacana. Nível de emprego, endividamento das empresas, das famílias melhorando, isso impacta também. Confiança do consumidor melhorando, confiança do empresário, tudo isso é bom. Isso tende a beneficiar no curto e médio prazo todos eles, caso as coisas realmente melhorem. Melhorem, agora vamos ver o que faz com que um banco seja um bom investimento no longo prazo, que é o que a gente está preocupado aqui. Então, crescimento da carteira de crédito, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, empresa, inadimplência controlada, um spread bancário bom para que os bancos consigam lucrar, e se sair bem nessa competição em crédito e serviços com fintechs e outros bancos. Tudo isso sem deixar de ser rentável. Entre os grandes bancos, o Bradesco, na minha humilde opinião, é o nome menos interessante. Eu tenho o Banco do Brasil, mais descontado, e o Itaú, que eu acho muito mais seguro. Como eu falei, tem gente achando que o Banco do Brasil ainda tem potencial de disparar quase 60%. Nesse momento, eu não investiria nem em Bradesco, nem em Banco do Brasil, nem em Itaú. Eu já acho, já montei a posição no Banco do Brasil, Itaú, já estou satisfeito com essa posição. Não investiria em Banco do Brasil, que subiu demais. E Bradesco não tem interesse em acrescentar na minha carteira, senão daqui a pouco a minha carteira vira um ETF de banco. Dois bancões já está bom. Tem um banco de investimento também que eu invisto ali, o BR Partners. Você pode acrescentar talvez uma ação do setor bancário com mais potencial de crescimento, por mais que esteja esticado ou não, mas ficar acrescentando um monte de bancão. E eu não vejo muito sentido. Mas voltando a falar do resultado do Banco do Brasil e desse potencial, o Santander acredita nisso, porque mesmo com a piora do cenário macroeconômico, o Banco do Brasil está bem posicionado por conta da exposição no setor do agronegócio, sustentou o PIB brasileiro, levou o PIB nas costas nos últimos anos. Mas muito cuidado com isso daí, porque hoje o Banco do Brasil é o queridinho por causa do agro, mas pode ser que daqui a alguns anos, como já aconteceu, seja justamente isso que impacte negativamente as ações do banco. O agro está voando, é bom, mas quando o agro estiver indo mal, quando o preço das commodities estiver lá embaixo e as empresas do agronegócio não estiverem indo muito bem, isso pode prejudicar as ações do banco. E pode ser que esse maior risco que o Bradesco corre nessa alavancagem que ele está sofrendo hoje por conta da inadimplência, pode ser que isso, em um momento bom para a economia, fora o agro, beneficie o Bradesco e prejudique o Banco do Brasil. Por isso que falo, no curto e médio prazo, o Bradesco pode até ser uma boa escolha, mas já é no longo prazo que eu não gosto. Você pega o Itaú Unibanco, segue como sendo a ação preferida do setor entre os analistas, a divulgação dos resultados do segundo trimestre foram boas, um lucro líquido recorrente muito bom, R$8,7 bilhões, isso equivale a um retorno sob patrimônio líquido, um ROE de mais de 20%, quase 21% para o Itaú, uma carteira de crédito bem mais arrumada que a do Bradesco, o banco conseguindo equilibrar a expansão, rentabilidade, inadimplência, entrando ali sob controle, ficando sob controle. Então, o crescimento do banco é tímido, mas ele está entregando rentabilidade. Até porque você pega os ativos do Banco Itaú, já bateu a casa do trilhão e o PIB brasileiro não é muitas vezes maior do que isso. Não tem um espaço para o Itaú crescer muito mais. Realmente, já é gigantesco. Mas como eu disse, voltando aqui para o foco principal, para o tema principal do vídeo, o Bradesco tem um histórico de resultados muito bom, de desempenho financeiro sólido. A empresa demonstrou muita consistência ao longo dos últimos anos, nas últimas décadas, com resultados positivos, lucrativos. Esse histórico mostra para a gente que realmente a gente pode ver estabilidade, confiabilidade nas ações do banco. Falando de médio e longo prazo, seria bem mais fácil, é claro, se as mudanças que acontecem no setor financeiro, setor bancário hoje, seguissem acontecendo no mesmo ritmo do começo dos anos 2000, anos 2010, só que hoje tudo está mudando muito mais rápido. E é justamente por isso que eu falo. Quando eu observo a qualidade da gestão, da alocação de capital do Itaú, eu enxergo mais qualidade do que na gestão do Bradesco. Então, hoje, na minha opinião, está mais descontado em relação ao Itaú, em relação até ao próprio Banco do Brasil, por conta de tudo isso que está acontecendo, toda essa dificuldade, mas, de acordo com as perspectivas que eu tenho, isso aqui não é recomendação de investimento, não estou falando para você vender, para você comprar Banco do Brasil, Bradesco e qualquer ação que seja. Mas, a minha opinião, de acordo com o que eu acho, pode ter até viés aqui nessa minha análise, é de que, no longo prazo, o Bradesco não é mais uma opção interessante para se investir com foco em uma carteira previdenciária. Prefiro outras opções. Beleza, meus queridos amigos? Não fique chateado se você gosta do Bradesco. A amizade continua, que todo mundo ganhe dinheiro. Um abraço, tamo junto. Um rico a mais no mundo. Valeu!